Olá pessoal, é o Zé Pipocó aqui, trazendo vocês mais um tutorial. Dessa vez, pessoal, como trocar a resistência desse chuveiro aqui, ó, é o Hydra Fit. Esse daqui meu, pessoal, é 226.800 watts, acho que é isso. Bom, pessoal, no vídeo aqui eu vou ensinar basicamente como tirar essa peça aqui e acessar a resistência, beleza? Tudo bem, pessoal, aqui na minha bancada improvisada, né? Bom, pessoal, eu vou só tirar a minha resistência, tá? Eu não vou estar trocando porque eu vou levar ela ali pra poder eu achar a certinha, né? Mas aí, pessoal, você que já cumpriu a resistência e tal, né? Então, beleza, ó. Pessoal, a resistência está nessa tampinha aqui, né? A tampinha de trás, aqui vem o cano da água, né? É, e gente, por favor, né? Quando for tirar lá, desliga toda a energia da casa aí pra não tomar um choque, né? E é 220, 220 dói. A gente tem que acessar aqui, ó, eu vou usar uma chavinha de fenda, né? Então, acessar aqui o buraquinho aqui da resistência. Só a gente tirar aqui essa tampinha, beleza. Aí aqui, aqui, ó, deixa eu ver. É que não tá mostrando, tá meio tudo brilhoso, né? Mas vocês estão vendo aí mais ou menos, né, como é que é essa pecinha. Bom, no caso, vocês estão vendo a de vocês, né? Então, pessoal, isso daqui é duro, é muito duro, pessoal. E vocês estão vendo que tem uma setinha, né? Tem uma setinha bem aqui, ó, e tá, não vai dar pra ver, mas abrir. Ou seja, você tem que rodar pra cá. Tem que rodar, só que é muito duro, pessoal. Tem duas formas de você fazer isso daqui e conseguir rodar. Uma é usar um alicate, essa parte de trás dele aqui, ó. Você meio que coloca aqui assim, né? Assim, ó, tá vendo? Meio que põe assim e força, no caso é pra cá, né? Força e roda, né? Só que também é um pouco difícil assim. E o outro, pessoal, bem simples, é aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui? Uma chave, pode ser de Philips, né? Aqui, ó. Tem esse buraquinho aqui. Você coloca aqui, pessoal, e força esse pininho. Esse pininho aqui, ó. Vocês colocam essa chave no buraquinho e força esse pininho pro lado, ó. Você vai forçando ele, pessoal, como se fosse, né, fazendo uma alavanca aqui, ó. Sem medo, não estraga, não. Acho que esse buraco tá aqui pra fazer isso mesmo. Pode ver que o pininho já foi pro lado aí, ó. Vocês estão vendo, né? Dá pra ir mais, peraí. Ó, tem mais, ó. Reserva que foi bem pro lado? Então, acho que esse buraco tá aqui até pra isso, hein? Aí, pessoal, ó. A tampinha já dá pra sair. Então, vem com uma chavinha de fenda aqui, ó. Dá uma forçadinha assim, ó. De leve assim, ó. Ó, que beleza, ó. Saiu. Fácil, fácil, né? E a resistência tá aqui, pessoal, ó. Pra tirar a resistência, vocês podem ver que ela tem... Aqui é a parte de trás, tá? Do vídeo aí. Onde vem o cano aqui, ó. A resistência, ela tem os dois trequinhos aqui, né? Preso no chuveiro. E aqui tem um negocinho que fica fixo aqui. Você vem aqui, ó. Você segura aqui, ó. Nesse trequinho do meio aqui, ó. Você vem aqui e puxa ela aqui, ó. Ó, puxou, tirei a resistência. Aí, pessoal, dá uma limpada, né? Eu vou dar uma limpada aqui. Isso aqui eu vou levar lá pra ver se eu acho uma igualzinha, né? Mas eu vou ver também se estragou a mesma resistência. Mas aí aqui, pessoal, você vem com a nova aqui. Encaixa do mesmo jeito, né? Com cuidado, ó. Tem esse... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse negócio aqui, ó. Ele tem um lugarzinho específico bem aqui pra encaixar, ó. Aqui, ó. Entendeu? E os pininhos lá nos pininhos aqui do negócio aqui do chuveiro aqui. Colocou aqui. Beleza. Vou encaixar melhor. Ó. Colocou aqui. Beleza. Resistência nova. Aí o negocinho aqui, pessoal, ó. Você vem e encaixa de novo, né? Esse pininho aqui, lembra do buraco? Então, bota ele pro lado do buraco, ó. Os outros pininhos aqui também. Deixa eu colocar aqui, peraí. Tentando filmar aí, tentando fazer. Ó, você vem aqui e força um pouquinho pra baixo aqui pra encaixar. Aí aqui, pessoal, você tem que rodar de volta, né? E pra rodar de volta, pessoal, não dá pra fazer com a chave, né? No buraco. Aí vem com o alicate aqui, ó. Ó. É o contrário, né? Dá uma forçada aqui que ele vai, ó. Ó, foi? Foi ou não foi, né? Peraí. É que eu tô filmando, né? Fica meio difícil, né? Mas, ó. Peraí. Aí, molecate. Põe na coxa aqui, pessoal. Encaixei aqui, certinho. Aí esse daqui também, ó. O buraquinho aqui, pá. Ó. Botou aqui, cadê? Encaixou. Pronto. Resistência nova. Só colocar lá no buraco lá e tomar aquele banho quentão. É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aqui. Eu vou tirar aqui que eu vou levar ali pra trocar a minha. Então, troca de vocês aí. Comenta aqui embaixo se resolveu ou não. É isso. O videozinho é esse. Ó, não esquece. Só fazer isso aqui, ó. Só que simples. Easy, né? Passinho. É isso. Aproveitando aí, pessoal. Eu tenho um canal que eu falo de vestimento também. Vou deixar aí na descrição. Beleza? Quem quiser se inscrever no meu canal de vestimento aí. Dá uma força. E é isso, pô. Deixa o like aí. Valeu. Tamo junto. Se inscreva no canal e eu vou lá trocar isso aqui. Tamo junto. Falou. Fui.